E olha o balanço geral falando da votação ontem na Câmara de Vereadores e nós já começamos com os 12 votos favoráveis, 8 contra. Foi aprovado o reajuste do IPTU. Muita gente lotou o plenário bem antes da sessão começar. Com isso, alguns moradores ficaram do lado de fora e teve tumulto. Olha só. Uma sessão tensa e cansativa. A Polícia Militar montou um esquema de segurança na Câmara de Vereadores de Itajaí na noite desta quinta-feira com ao menos 20 policiais presentes e apoio de 8 viaturas. O plenário já estava lotado mesmo antes do início da sessão. Quem chegou depois não pôde acessar o plenário e assistiu na antessala por um telão. A Polícia Militar teve que agir em vários momentos por causa das discussões calorosas entre moradores a favor e aqueles contra o reajuste do IPTU. Quem estava do lado de fora tentou em algum momento entrar no plenário, mas isso foi impedido pela PM. Por 12 votos a 8, o projeto de lei do reajuste da planta de valores dos imóveis de Itajaí foi aprovado. Todo projeto polêmico, em especial quando ele mexe com o contribuinte, ele gera um grande debate. Mas aqui hoje o que se fez foi correção, justiça social, justiça tributária, a planta genérica de valores do município estava muito desatualizada. Os valores dos imóveis estavam em média 30% do valor real de mercado. Isso fazia com que o município perdesse a arrecadação. Com mais de 5 horas, a sessão terminou com o projeto de lei que reajuste os valores do IPTU em 2018. Isso vai garantir à prefeitura mais 15 milhões de reais para investimentos na cidade. O prefeito municipal tem pressa para aprovar a lei, isso porque ela já passa a valer a partir do ano que vem. Com o projeto de lei aprovado, o IPTU deve aumentar 15% ao ano. Já a alíquota teve redução de 0,45% para 0,20% para as residências. Quem tem comércio na cidade, de 0,45% o índice caiu para 0,35%. Já os terrenos sem edificação caíram de 0,75% o índice para 0,65%. Há oito anos que não era feito um reajuste dos valores do imposto predial e territorial urbano. Nós tínhamos que discutir a alíquota e é uma pena que isso não foi oportunizado, não só a nós, repito, mas a toda a sociedade. Com uma sessão tumultuada, o presidente da Câmara concedeu quatro suspensões, o que levou o debate por horas na quinta-feira à noite. É na discussão que a gente consegue chegar a um determinador melhor para a sociedade. Eu só espero que a sociedade entenda o que foi feito na noite de hoje. Apesar de eu não votar, mas também defendo essa tese. Eu acho que o governo precisa, não é porque quer e muitas vezes porque ele é obrigatório, porque ele é obrigado a corrigir a planta genética a cada quatro anos.